Falando em prerrogativas, eu quero receber neste momento o meu querido amigo Roberto Tardelli. Feliz 2024, Tardelli, seja bem-vindo aqui. Deixa eu colocar você do lado esquerdo aqui, porque é melhor você ficar do lado esquerdo, né? Tudo bom, meu querido? Deixa eu abrir aqui. Tardelli, querido, feliz 2024 a todas e todos que nos veem, que nos prestigiam. Eu sou, eu sou, eu sofro de uma doença. Eu sou um otimista. Eu acho que 2024 será melhor que 2023. Em 2023 nós começamos de uma forma muito dura, com o 8 de janeiro, certo? A gente teve que começar o ano reconstruindo a democracia, brigando contra um golpe, que acho que agora as coisas ainda assim aconteceram, passou a reforma tributária, estamos alinhando a economia, recuperamos o nosso prestígio internacional. Ou seja, 2024 tem tudo para ser um ano de afirmação positiva do governo Lula. Eu tenho muita, muita tranquilidade e fé nisso. Acho que o Lula esse ano vai, vai ser melhor que 2023. 2023 foi a arrumação da casa, depois da bagunça toda que todo mundo fez. E agora a gente começa, de fato, a até colher alguns frutos e também poder exercer um padrão de governança mais à altura daquilo que o Brasil merece. Meu querido Tardelli, já que eu comecei aqui, que a última nota que eu dei antes da sua entrada foi do Lewandowski. Por que tanta ansiedade com a chegada do Lewandowski no Ministério da Justiça? Por que que essa nomeação está chamando tanta atenção da sociedade, do espectro político no país? E eu queria saber o que você acha também da chegada desse ex-ministro no Ministério da Justiça. Olha, a questão da segurança pública, assim, é uma grande questão nacional. É uma questão que nos afeta cotidianamente. Uma questão que nos faz ter medo, por exemplo, de tirar uma foto com o celular na rua, de olhar o celular na rua. Nos faz ter medo de andar pela rua. Nós ganhamos personagens recentes, muito novos, muito fortes, como as milícias, que hoje, me parece, adquiriram um vulto maior que o próprio crime organizado, porque a milícia é organicamente da administração. Ela é uma doença grave da administração. De tal sorte que, se nós fomos bem em quase todos os quesitos do ano passado, não fomos bem no quesito de segurança pública. Por mais que o ministro Flávio Dino tenha feito, eu acho que faltou, faltou, efetivamente, governo federal na segurança pública. Nós não conseguimos, até agora, entrar nas comunidades de segurança. As comunidades de segurança, secretarias estaduais de segurança, parecem se constituindo uma caixa de Pandora à parte. Olha, a polícia do Tarciso é igual à polícia da Bahia, é igual à polícia do Ceará, é igual à polícia do Amazonas, certo? As notícias, que a gente viaja um pouco por aí, de batalhões especializados nos sertões do Brasil, são sempre horrendas. Tudo associado a muita violência, muita barbárie, muito tiro. Nós não conseguimos disfarçar isso. Inclusive, no relatório da Human Rights, que nós sempre prestigiamos a esquerda, há críticas ao governo Lula quanto à violência, à violência, à nossa segurança pública. Por quê? Embora a matéria seja do domínio estadual, claro que o governo federal tem que atuar, porque as seguranças públicas estaduais são forças de reserva da Segurança Pública Nacional. Nesse aspecto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ganha um relevo absolutamente especial. Alguma coisa tem que acontecer. O presidente Lula toma uma decisão pessoal, leva para o Ministério alguém com quem ele mantém relações já de muitos anos, um homem que passou por todos os tribunais do Brasil, uma pessoa de larga experiência, de libada reputação, um jurista efetivamente muito sólido, para fazer uma caixa, dar um cavalo de pau na Segurança Pública e nos colocar em um rumo mais civilizatório. não estou dizendo que o ministro Tava Andrade vai resolver qualquer coisa, mas ele tem, por exemplo, o dever de tornar a Secretaria de Direitos Humanos menos discursiva e mais propositiva, mais atuante. Ele tem que atuar e trazer para si a formação, o currículo de formação dos policiais. não é possível, não é possível que você não tenha na formação, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, nenhuma disciplina de direitos humanos. Isso é inadmissível. O Leandrowski pode mexer nisso? Ele tem que mexer nisso. Tem que mexer. Ele tem que mexer nisso. Ele tem que chamar para si a formação das escolas de soldados, de oficiais, de sargentos, de cabos, que se espalham no Brasil inteiro. Nós precisamos saber o que essas escolas estudam, o que eles ensinam para esses alunos. Nós temos que combater o racismo estrutural da Polícia Militar, da Polícia Civil? Temos, mas só combateremos se conseguimos intervir nessas forças. não podemos deixar as coisas andando como elas andaram até hoje. Tardelli, o que me impressionou, tem pontos importantes para a gente falar do Leandrowski aqui, inclusive na Segurança Pública, alguns analistas se dizendo qual é a intimidade que o Leandrowski tem com esse tema. Eu já também apurei que alguns pensadores, pesquisadores ligados ao PT como o Benedito Mariano, uma pessoa muito capacitada, pode ser chamado para compor, integrar o Ministério da Justiça com o Leandrowski. Agora, eu queria que você comentasse uma coisa. O Leandrowski, ele abriu mão, ele saiu do STF, abriu um escritório, estava representando ali a JTF, enfim, um escritório já absolutamente de ministério americano. Ele abandonou essa, digamos, que vai, ganha muito mais do que no Ministério da Justiça, para ir para o Ministério da Justiça que vai dar dor de cabeça, que ele vai ser atacado, ele já está com 75 anos. Eu achei impressionante isso. Eu queria que você comentasse essa, digamos, esse desprendimento do Leandrowski. Olha, isso me causou também a mesma preocupação que eu causou em você. E aí, a gente tem que especular as respostas. Não há uma resposta pronta, definitiva e feita. Mas, primeiro, é um desafio. Todo desafio nos rejuvenesce. Todo desafio nos põe mais jovens e mais sequiosos e mais propositivos do que éramos antes dele. Quem começou um segundo ou um terceiro casamento sabe do que eu estou falando. O pedido feito pelo presidente da República. Olha, não me abandone. Um homem que já está numa idade em que ele não precisa mais de cargo. Leandrowski não pode ir para o Supremo porque ele não tem idade. Já teve todos os cargos que uma pessoa poderia ter. Portanto, não é essa a ambição dele. Ele vem efetivamente motivado para deixar aquilo que eu vou abrir aspas, por favor, sem ironias, seu nome marcado na história. não é? Porque a a pauta da segurança pública no Brasil ela assume hoje um contorno dramático. Dramático. Eu não o invejo de jeito nenhum. Porque ele pegou sem dúvida a pasta mais nevrálgica, mais dolorosa do governo. Porque aquela que afeta o cotidiano das pessoas, principalmente o cotidiano das pessoas pobres. Ontem eu estava comentando esse aspecto do Lewandowski abrir mão do escritório, inclusive ter que preparar agora, porque ele vai ter que se desincompatibilizar para assumir o ministério. Um internauta lembrou do Nelson Jobim que foi sondado para ser ministro da defesa e não aceitou. Porque ele tem um cargo também no BTG. Quer dizer, sem querer julgar o Nelson Jobim, quer dizer, o Nelson Jobim optou ficar na sua vida privada e tudo mais. E o Lewandowski, até pela ligação, você sabe que quando o Lewandowski foi indicado para o STF, eu fiquei sabendo disso ontem, uma pessoa que teve uma influência na indicação do Lewandowski foi a dona Marisa Letícia, que era, eles eram muito próximos. A mãe do Lewandowski é a dona Marisa Letícia. Então realmente é uma figura que tem uma proximidade muito grande com o Lula. Agora, me diz o seguinte, Tardelli, o que vai mudar com relação ao estilo do Flávio Dino e do Capelli, que imprimiram ali um certo padrão para o Ministério da Justiça e agora o Lewandowski vai imprimir o outro padrão. Do Travassos. O que aconteceu? Agora o Tardelli deu uma travada aqui. Vamos aguardar, ver se reestabelece. Vamos aguardar aqui alguns minutos. Quanto? Tardelli, o que aconteceu? Alguém ligou para você? Não. Não? Você, de repente, travou. Você escutou a minha pergunta? Sim. Por favor. Eu acho que são... Engraçado, há uma corrida paralela entre eles. Flávio Dino era juiz. Lewandowski era juiz. Flávio Dino se tornou secretário-geral do CNJ, que é um cargo, compadre, que é um cargo que atapou o que isso às pessoas. Lewandowski se tornou ministro do Supremo. Eles caminham dentro de uma estrada, de um veio de legalidade, o que já é uma esperança. O Flávio Dino tem um estilo mais impositivo. E as ironias dele no Congresso foram celebrizadas por todo mundo. Ele nos profissou momentos de gozo e delícias, lacrando aqueles imbecis do Congresso. Algo que o Lewandowski não fará. Não fará. O Lewandowski é um magistrado da velha cepa. Ele vai buscar resultados efetivos, que é o que está faltando. Olha, nós temos que trabalhar, que trabalhar muito para começar a mudar a formação dos policiais para fazer algo que está faltando e está demorando, não é, cara? Está demorando demais. Se nós pulir as justiças militares estaduais atuarem de uma forma mais séria, nós temos que trabalhar uma mudança de mentalidade nos próprios comandos das polícias militares. Nós vamos ter que fazer isso para estudar, vamos ter que botar essa gente para estudar, vamos ter que botar essa gente para discutir. e nós temos que tomar alguns fatos nas mãos. Olha, por exemplo, é um absurdo o governador de São Paulo ter retirado as câmeras dos uniformes dos policiais militares, numa medida que já vinha se comprovando ser altamente eficiente. Não era uma elucubração, não era um palpite de alguém, não. Olha, isso foi testado e reduziu em 85% a letalidade. Agora, isso não pode acontecer. Eu acho que o Ministério da Segurança Pública tem que tomar a segurança pública e o presidente Lula disse isso no ato do dia 8 de janeiro como uma questão de governo, uma questão de Estado. Olha, não quero saber de quem é a competência, se é a competência do Estado, se é do município, certo? É uma questão de Estado. Não é mais possível caminharmos com a polícia tal como ela se encontra. Não é mais possível tolerarmos as milícias como têm sendo toleradas. Para isso, meu querido, nós vamos precisar de uma polícia federal que possa atuar com muita liberdade e eficiência. Nós temos que prender muita gente. E, engraçado, que essa muita gente é aquela relação da seleção brasileira que alguns atletas são absolutamente consensuais. Todo mundo sabe quem tem que ser preso. se você perguntar para o chapeiro da padaria, a professora da creche, certo? Para o físico nuclear, quem precisa ser preso no Brasil, a lista vai divergir minimamente. São os caras que destruíram a República nesses últimos seis anos. Eles têm que ser responsabilizados. A questão da Marielle, que a Polícia Federal, agora, divulga que até o final desse primeiro trimestre estará cabalmente resolvida, tem que acabar. A gente sabe onde vai chegar essa questão. Todo mundo sabe. Nós estamos esperando um momento para poder dizer aquela placa de torcida. Eu já sabia. Eu já sabia. Eu adoro essa placa. Adoro essa camiseta. Isso é muito bom. Tardelli, eu quero ainda explorar mais um ponto com essa questão do Levandosi com você. Deixa eu trazer primeiro aqui os comentários do nosso público que está aqui nos prestigiando nesse 11 News tão especial. Sexta-feira sextou, Tardelli. Sextou, Tardelli. Está pronto? Sextou, rapaz. eu voltei da viagem está pendurada, está secando. Você voltou quando da viagem? Eu voltei na segunda noite. Segunda noite. Tardelli estava prestigiando. Você estava nos lugares mais lindos do mundo, que é o Nordeste brasileiro. O Nordeste, nós somos ignorantes do nosso país. Eu conheci um lugar no setor de Pernambuco chamado Reserva do Catimbal. Reserva Florestal do Catimbal. Onde há pinturas rupestres de 10 mil anos. Você não tem ideia do que é você estar diante de algo que foi feito há 10 mil anos. Emocionante, não é? Você chora. Você fica assim impactado. Já havia pessoas aqui, quando se fala de povos originários, nós vamos falando de gente que estava aqui há 10 mil anos. O Tardelli, que estado que é o Catimbal? Pernambuco. Pernambuco. O sertão de Pernambuco. É um quenão maravilhoso. Você que é todo fortinho, todo Mr. Trilha, você vai chegar a inscrições no PS lá, que eu já, com o chassi mais cansado, não pude chegar porque os acessos são íngres. Absolutamente preservado, maravilhosa a passagem pela Caatinga, você vai chegar num lugar que nós jamais imaginaríamos ver. Há 10 mil anos, até o lugar onde se fazia a pedra. Lascava a pedra? É, o pilão. Está lá. Ah, está. Tardelli, naquele primeiro ciclo intensamente democrático que o Brasil teve, na minha breve experiência, evidentemente, de Brasil, pela minha geração e tudo mais, que são os governos do PT, os 13 anos, até a Dilma ser golpeada ali pelo Michel Temer e companhia, eu tinha comigo que o Nordeste estava se tornando a grande referência cultural, econômica e política do Brasil. isso foi interrompido pelo golpe, foi interrompido pela truculência que se, que sucedeu esse golpe e agora, eu acho, assim, tecnologia também, você tem lá no Rio Grande do Norte um dos maiores centros de estudo do cérebro do mundo, né? Então, eu acho que agora o Nordeste realmente vai tomar a frente, quer dizer, esse centro velho brasileiro, São Paulo, eu não sei se eu estou sendo um pouco visionário, mas eu acho que é isso, o Nordeste merece até pela pela contribuição para a cultura brasileira, para a literatura, para os estudos acadêmicos, eu sou entusiasta total da cultura nordestina, eu acho que você também, né? Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso, a força cultural do estado de Pernambuco ela é impressionante, no estado de Pernambuco você tem o freio, você tem o maracabá, atum, você tem o baião, você tem o chote, você tem o cordel, você tem... Há uma cidade, rapaz, no interior de Pernambuco, chamada São José do Egito, sabe a cidade capital do que é? Da poesia, olha, você pensou o que é isso? O que se produz aqui em São José do Egito? vocês plantam cana, algodão, soja? Não! Nós produzimos poesia. Como não ter fé num lugar como esse, meu querido? Roberto Tardelli, deixa eu ir para o bate-papo aqui que o pessoal está comentando, celebrando sua presença aqui como sempre, como eu também celebro, como a TVT celebra, Selito Chagas, Tardelli veio sem camisas maravilhosas coloridas, hoje veio basicão, basicão com o Dom Casmurro estampado ali, não é nem tão basicão assim, não é tão basicão assim, mas você de branco, você ficou bem, viu, Tardelli? Ficou leve. Ficou leve. Janaína Fuentes, Tardelli, adoro, está aqui o fã-clube do Tardelli, Cristiano Andrade, bom dia, Conde, sempre pontual assim como o Jorge, opa, espera aí, olha o respeito, Maria Flor, Conde e Tardelli, uma ótima dupla, Mariana Galas, o sertão é lindo, Maria Silva, ô Tardelli, anos estive no Catimbal e a viagem não me sai da cabeça. Não vai sair da minha também. Elizabeth Beth Andrade, temos também aqui na canastra o letreiro, de 11 mil anos, de tribos coletoras, está dentro da UC, não sei o que é UC, e não tem a mínima, estrutura para proteção, ao contrário dos visitantes, arrancam lascas das pedras. Eu preciso urgentemente, isso aqui é uma denúncia, depois vamos ver esse negócio da canastra aí, Elizabeth, eu vou consultar e vou checar. Para fechar a questão do Lewandowski, meu querido Tardelli, o bolsonarismo já se urissou com a nomeação do Lewandowski. O Sérgio Moro, inclusive, se comparou, comparou a sua própria nomeação para ministro, quem ele foi ministro mesmo? Foi a Justiça. Foi a Justiça, né? A nomeação do Lewandowski, no sentido de que o Lewandowski seria muito, muito próximo do Lula e isso caracterizaria, digamos assim, uma espécie de aparelhamento, enfim. Com relação a isso, como é que você acha que vai ser a vida do Lewandowski no Ministério da Justiça? Eu acho que o Sérgio Moro tinha que lavar a boca para falar do Lewandowski em primeiro lugar, né? Lava a boca com sabão. Você não foi considerado suspeito porque você era juiz. Você foi considerado suspeito pelas tantas cafajestadas que você fez na condução do processo, compadre. Culminando por vender a Lava Jato com um cargo de ministro. Fazer um paralelo entre Sérgio Moro e Lewandowski é você comparar o Iniesta ao Júnior Baero. não dá. Não dá. Só faz isso quem tem algum problema de desconexão mental. Não dá. O Sérgio Moro, ele divulgou artificiosamente aquela delação do Palocci, ou nós vamos nos esquecer disso? Ele, ao longo de anos, combinou as estratégias com o Ministério Público Federal. Ele se comportou como o verdugo, o carrasco do Lula. fora. Ora. O ministro Lewandowski, que ele sai do Supremo para onde ele não pode retornar. Não há corte para ele, em razão até da idade que ele tem. E ele vai para atender a um pedido pessoal do Presidente da República com quem ele tem uma ligação histórica. qual é o problema disso? Nenhum. Nenhum. O Sérgio Moro, ele busca... Eu fico pensando, o concurso do Júri Federal é um concurso altamente seletivo, cara. Como é que uma besta dessa foi aprovada? É um desses mistérios da fé, da história. Como é que esse cara chegou a ser Júri Federal? Ele não tem talento, para ser chapeiro de padaria, com todo o respeito ao chapeiro de padaria. A crítica do Moro, ela é... Ela é abaixo do ridículo. Aliás, a vida do Sérgio Moro está bastante complicada, não é? Você acha que esse ano todo mundo dá como certo que ele vai ser cassado? Os eleitoralistas com quem eu converso e que tiveram acesso ao processo, dizem que não tem como não ser cassado. Não tem como, né? É. É aquela, assim, a tia do café, lá do TRE, do TRE do Paraná, ser capaz da sentença e o caçaria, porque a prova documental ela é farta, ela é indesmentível. Eu não... O que eu quero ver é ele preso. ele quebrou a indústria nacional da construção civil. Ele causou milhões de desemprego. Ele e seu Robin Dallagnol. Eu os quero ver presos, ou eles têm que estar presos. presos. Aliás, 2024 é o ano em que tanto ele quanto o Bolsonaro, né? Que, assim, o que eu estou entendendo das investigações da Polícia Federal, e agora o Lewandowski é peça-chave nisso também, né? Porque ele é o... Ele é o... O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele responde ao Lewandowski, responde diretamente ao Lewandowski. e as investigações estão transcorrendo e eles não aceleraram, digamos assim, uma possível prisão do Bolsonaro porque eles querem, pelo menos o que é divulgado para a gente, deixar muito consistente todo o processo, né, Tardelli? Olha, dos discursos do 8 de janeiro, o que mais me interessava ouvir, porque os outros não saberiam o que eles iam dizer. Eu sabia o que o Barroso ia dizer, o que o Alessandro ia dizer, o próprio Lula iria dizer, eu queria ouvir o Golet, que até então nós não tínhamos ouvido. E ele fez o discurso. E ele fez o discurso. E o discurso dele, ele falou assim, vamos pra cima. É verdade. Vamos pra cima. Já anunciou que vai rever o arquivamento da CPI da Covid, que foi criminoso, porque foi uma CPI que se desenvolveu ao vivo. Nós assistimos, todos nós assistimos daquela CPI, todos nós assistimos daqueles depoimentos. Todos nós vimos as pessoas dizerem que se cobrou um dólar por vacina. E não virou nada. Por quê? A caneta mais forte do Brasil, que é a caneta do Procurador-Geral da República, agiu contra o interesse público. Augusto Aras. Eu não falo esse nome, né? É. Você não fala esse nome? Não. Toda vez que falam alguns nomes, acaba acontecendo alguma coisa, cai uma velhinha na rua. É, um gatinho, cai do castigo. Um gatinho atropelado. não dá para mencionar essa gente. Agora, todo mundo sabe e espera a lista VIP dos novos presos de 2024. Que não seja aquela patoléia do ano passado, aqueles cretinos, aqueles devimentais lá do... Desculpe, não estou com respeito a... Invadiram o... Invadiram o palácio. Agora, nós temos que pegar os financiadores, os ideólogos e o capo que seria beneficiado com tudo isso. Tardelli, francamente, eu acho que a sociedade brasileira democrática, ela tem uma ansiedade de ver logo, por exemplo, os militares que tiveram envolvidos ali com o 8 de janeiro, o Bolsonaro e o Moro presos o mais rápido possível. Mas eu acho que a gente está no tempo correto. Acho que as coisas estão acontecendo. E acho que esse ano é o ano decisivo para que isso se consolide. na nossa história. Quem diria que a gente ia estar nesse... Por exemplo, Lewandowski, ministro da Justiça, Dino no STF, duas nomeações emblemáticas. 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 Depois do que a gente passou. Eu acho que o ministro Lewandowski tem todas as condições de exercer e cumprir o papel histórico dele. Que se espera dele. Ele vai com a missão a cumprir. Agora, a segurança pública se tornou uma questão nacional. Nós temos medo de tudo. A gente vive num país que é um país em que uma mulher é agredida a cada três horas, uma mulher é morta a cada cinco. A expectativa de uma pessoa transexual de vida não chega aos 34 anos. Afetou a expectativa de vida das pessoas que moram nas zonas vulneráveis das periferias das cidades, diminuindo a expectativa de vida do jovem brasileiro, do jovem brasileiro negro. Nós chegamos a um ponto em que se tornou insuportável. É insuportável. Está insuportável. Nunca foi insuportável. Mas nós chegamos a um ponto em que a coisa está se tornando e irrespirável. E agora é a hora de pegar esse touro à unha, que é o grande touro. E com um estilo diferente, porque a dupla Dino e Capelli, o Capelli teve um destaque muito grande ali também, tratou um pouco também essa questão da segurança com uma... Como é que eu posso dizer? Não quero ser indelicado e falar marketing, mas com uma certa expansividade. E o Lewandowski é um sujeito mais discreto, que vai atuar, mas não vai fazer esse alarde. Por exemplo, o Capelli já estava tweetando com o Paz, vamos para cima dessa bandidagem. Quer dizer, esse não é a linguagem que eu acho. Não é a linguagem que você espera de um ministro. É. Tardelli, deixa eu ir para o bate-papo que o pessoal está aqui com mensagens muito bacanas. A Ivoneide Targino, Ares Meier, Pernambuco tem uma cultura muito diversa, ritmos, danças incríveis, ciranda, coco, maracatus, frevo, caboclinhos e tantos outros. Obrigado, querida. Maria Silva, corrigindo o título do filme, ela fez uma mensagem e depois corrigiu, estou trazendo já a corrigida. Silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas armarguras de Petrone Lorena. Vale muito a pena. Tem no YouTube. Está aqui a dica da Maria Silva. Vou até anotar. Fernando, anota aí, anotem aí. O silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas armarguras. Petrone Lorena. A frase é linda, né? Linda, linda. O título já é uma poesia. Fernando Bai, pela primeira vez o Moro está certo, porta giratória. Sai Lewandowski, entra Dino, sai Dino, entra Lewandowski. Lamento a pior solução possível. O Bai aqui está dando a crítica dele com relação a... Como é que você responderia ao Fernando Bai? o... Não. Por que porta giratória? Estão falando isso para ele. O Flávio, o Lewandowski vai para onde depois? Para que tribunal que ele vai? Não tem tribunal nenhum para ele. Não, ele não é enganado. Ele vai estar, enfim, encerrando um ciclo aqui. Ô, Tardelli, eu queria te ouvir. Eu ouvi o Jorge Folena, nosso querido amigo, jurista, professor, cientista político também, sobre a desoneração. Eu queria uma opinião tua, porque esse é um dos temas mais delicados nesse começo de 2024 para o governo. O Congresso votou pelo fim da... Desculpa, pela continuidade da desoneração aos 17 setores das empresas no Brasil. Sim, das folhas de pagamento. A folha de pagamento, né? E o Lula vetou essa continuidade e o Congresso derrubou o veto e a Fazenda apresentou uma medida provisória para gradualmente restabelecer a oneração da folha de pagamento. Eu queria que você comentasse isso do ponto de vista constitucional também, porque parece, parece sem querer abusar do seu lastro técnico, que tem algumas cifras inconstitucionais na permanência dessa desoneração que faz com que o Brasil perca 16 bilhões por ano e não oferece nenhum emprego a mais. Até porque o emprego está em alta agora de novo com esse retorno de uma economia mais planejada do governo Lula. Por favor, Tardelli, para a gente encerrar. A gente tem que lembrar que a desoneração da escolha de pagamento foi uma das medidas adotadas pelo governo Dilma, que tinha por finalidade a geração de empregos. Ocorre, todavia, que na desoneração de pagamento o que ocorreu foi o enriquecimento daqueles que foram desonerados. Não se criou nenhum emprego. a contrapartida nunca houve. Nunca houve. Isso não é novidade. Se você for pegar uma lei muito antiga que a gente estudou no colégio, a lei do ventre livre. A lei do ventre livre diz o seguinte, a partir dessa data são livres as crianças não ser escravos. A mãe era escrava, o pai era escravo, a criança era liberta. quem cuida da criança? Na lei do ventre livre havia a determinação da criação de estruturas públicas de acolhimento dessas crianças que jamais foram criadas. Nunca foram feitas. Então, a desoneração ela tinha, ela não foi um presente. Avó, vocês estão um pouco rios, mais uma Ferrari para você, mais um iate para você, aumenta teu apartamento lá, compra a cobertura, lá em Nova Iorque. Não é para isso. Era para uma geração de empregos e essa expectativa foi frustrada. Claro que o cachimbo entortou a boca de todo mundo, ninguém gosta de pagar as chamadas normas de rejeição social, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de pagar tributo, ninguém gosta de pagar nada para o governo. em lugar nenhum do mundo. O que o ministro Haddad está tentando fazer agora é a retomada da economia e da arrecadação naqueles níveis. Constitucionalmente, eu tenho cá minhas dúvidas se ele pode fazer isso ou não, mas nós já tivemos em alguns momentos no Brasil que o Supremo, considerando a relevância e a perda patrimonial, a perda orçamentária, acabou por dar razão ao governo. Olha, é muito dinheiro que está saindo pelo ralo. E é um ralo que precisa ser certo. E o governo já tem um bastidor de que eles vão sentar para negociar porque eles, pelo menos isso, eles conversam Pacheco, Haddad, Fazenda, governo, líderes das bancadas com relação à medida provisória que pode se transformar num projeto de lei, etc. Agora, o governo já disse, se devolver a medida provisória, a gente vai para o STF. Quer dizer, agora é que nós vamos ver, viu, Tardelli, 2024, como vai se dar essa relação governo-congresso-congresso-governo, porque no primeiro ano foi aquela coisa quase que emocional, né? Assim, e o Arthur Lira ali com todo o ônus que ele carrega pela biografia dele, né? Segurando ali, aprovando, tributária, em acordo com o Haddad e tudo mais. Agora, eu acho que as coisas vão acontecer de maneira mais, digamos, espontâneas e intensas. Roberto, quer um recado final para o nosso público? Ah, me encontrem no meu Instagram, arroba Roberto Tardelli. Tardelli no Instagram, sigam o Tardelli. Certo. Eu estou muito com dois L's, com bastante coisa. Dois L's e... E sexta-feira estaremos aqui, prometo, estarei colorido como nunca estive. Certo? Para a alegria e gáudio dos nossos O Tardelli é tão lulista que ele tem dois L's. É dois L's, né, Tardelli? Dois L's. Dois L's. Eu só não nasci no mês 13 porque não tem 13 meses no ano. Tem 13... E o Zagallo, né? A gente lembra do Zagallo também. Tem 13 letras. Roberto Tardelli deve ter 13 letras. Não, não sei. Tardelli, obrigado, querido. Grande abraço. Boa semana para você. Super abraço. Igualmente. Vamos ver de novo para a nossa jornada aqui nesse ano 2024. Até sexta que vem. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.